O mês de janeiro teve início uma modalidade de esporte diferenciada aqui na cidade de Iporá. O aerobox que está acontecendo na comunidade Batista, aqui no bairro Mato Grosso, com aulas não só para os membros, mas também aberto para a comunidade. A repercussão tem sido muito grande na sociedade iporaense. E para saber como é que surgiu essa ideia de trazer esse projeto, nós estamos aqui com o pastor Leonay. Como é que aconteceu a ideia desse projeto, pastor? Muito bem, irmão João Batista, irmão Marcelo, satisfação receber vocês aqui nessa noite. A TV Alta Cidade, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Deus mandou um presente para nós, que foi o professor Lisandro, que veio de Porto Alegre, via o pastor Neyvan também, que foi o idealizador do projeto. Então a ideia foi unir o útil ao agradável. Qual que é o útil? O aerobox como uma prática esportiva. E o agradável é a gente estar aqui num momento de comunhão, um clima gostoso de pessoas que querem se fortalecer fisicamente, perder a barriguinha, ganhar a forma, enfim. Então o Lisandro, que veio de Porto Alegre juntamente com o pastor Neyvan, é que trouxeram essa proposta. Nós achamos fantástico, né? Então unimos aí as forças e tem sido assim, muito gostoso, uma prática esportiva, também com um objetivo de reflexão espiritual, porque não se pode tratar só do corpo, né? João Batista tem que tratar também do que é espiritual. Então unimos nisso. Talvez as pessoas ouvem falar esse nome, a Aerobox, mas não tem noção do que seja. Mas como é que funciona? Qual o benefício que ele traz? O benefício do Aerobox, o Aerobox ele é um aeróbico com box. Aeróbico com box é um aeróbico mais completo que está na atualidade hoje. Ele já é moda no mundo todo, inclusive na Argentina. Partindo do Body Combate, onde tu usa também o aeróbico com movimentos de soco, que é um movimento de boxe, e movimentos de joelhadas e chutes, onde entra a arte marcial, a disciplina no meio. E ele faz com que você queime 600 a 900 calorias por a cada uma hora de treino. Então ele é muito eficaz, além de ele movimentar todos os membros musculares do corpo, ele tonifica o corpo e retira todo aquele estresse e toda a tensão que tu adquire durante a semana, aquele estresse. Então ele é muito eficaz, muito completo. Ele é indicado para todas as faixas etárias de idade, o aerobox? A partir da criança de 7 anos, não tem limites. Nós temos alunos também de 76, 82 anos também. Então pode, cada um conhece o seu limite. Então a gente procura cuidar bem, apesar de ser um público grande, de dar atenção para cada um, para que os movimentos sejam feitos totalmente, com segurança, qualidade. Agora você falou aí sobre essa união do aerobox, aeróbica com o boxe. Ele não tem um contato físico, como uma luta tradicional. Mas uma vez que os golpes, quero deixar bem claro que eles são dados ao vento, ao ar. Nada, nada, nada é envolvido. Muitas pessoas pensam que não tem contato, o aerobox não tem contato. E tu acaba daqui a pouco aprendendo uma defesa pessoal também. As músicas, tudo o que é feito aqui, tem um propósito também diferenciado. E é aberto para todo o público que queira participar? Verdade, verdade. É aberto para toda a comunidade, como você disse, verdade. Qualquer pessoa, de qualquer idade. As músicas são músicas remixadas, um clima gostoso, um ambiente gostoso, de paz, de liberdade. Mas a proposta não é se falar da religião. Então por isso nós recebemos aqui pessoas católicas, evangélicas, espíritas. Quem quiser, vem para cá, vem para a prática esportiva. E no final sempre a gente tem um momento de reflexão na palavra. A gente sempre reparte um versículo da palavra de Deus e oramos juntos. Oramos pelo nosso país que precisa muito de oração, pela estabilização da nossa nação. Oramos pelo nosso estado de Goiás, oramos pela nossa cidade de Iporá. Então o alvo é esse. Praticamos o esporte, melhoramos nosso condicionamento físico, mas também paramos um pouquinho para refletir. Como é que está a vida com Deus? Como é que Deus pode mudar a nossa cidade? É através da oração. Só por meio da oração e da união entre pessoas que temem a excedência. O que é que Deus pode mudar a nossa cidade de Iporá.